Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu novo canal Blog On My Bus com a Paulinha. Neste blog eu vou expor a leitura diária que eu faço nos meus tempos livres, portanto eu rolo muitas vezes em vazio e paro em locais onde não conheço ninguém e passo algum tempo dentro do autocarro que me permitem pôr a leitura em dia. E então surgiu esta ideia, por que não, fazer um vlog e partilhar com os subscritores do meu canal os livros e os temas que vou abordando diariamente. Esta ideia surgiu num momento importante na minha vida, nesta fase atual da minha vida. Eu sinto essa necessidade de partilhar, de falar com alguém e de partilhar nestes momentos em que estou sozinha. E esta ideia eu achei fantástica. Esta partilha de livros poderá correr de norte a sul, nunca se sabe. O objetivo é criar, após esmiuçarmos aqui os temas dos livros que eu vou propor, criar um book point físico onde eu vou deixar o livro e quem quiser ler estará à disposição. A única coisa que eu peço é se o levarem para depois tornarem a devolver, não é? Portanto, feitas esta apresentação do meu canal, eu vou dar início então à proposta inicial do título do livro que eu estou a ler. Porque este livro, muito simples, antes de expor o título, neste momento da minha vida, ele é perfeito. Ele é perfeito. Estou a passar assim por uma fase um bocadinho, um bocadinho assim, difícil, 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 no que toca a relações pessoais. Mas tudo passa. E às vezes é preciso também compreender, tentar compreender o porquê de certas situações, já que as respostas às vezes não nos chegam de forma tão rápida. E o nosso cérebro põe questões. Fica aqui a questionar-se porquê, o que é que aconteceu, o que é que eu fiz para levar a semelhante situação. E ficam as incógnitas no nosso subconsciente. E então, este livro faz todo sentido. Faz todo sentido. Feita já a abordagem do meu blog e feita a apresentação do meu canal. O que é que eu espero de vocês? Muito simples. Eu vou abordar-me dos temas. Eu quero que vocês sejam honestos e usem e abusem do espacinho dos comentários. E o tema que eu expor, vocês digam onde e como, o que é que ele significa para vocês. Como é que vocês se identificam com ele. Em que parte da vossa vida vocês concordam com o tema ou não. Ou se ele se adequa à vossa atualidade. Eu vou fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo. Vou partilhar aqui nos vídeos, de acordo com as respostas e com os temas que eu vou abordando e com as respostas que eu vou obtendo. Aquilo que eu interiorizei. Portanto, é este o objetivo do meu canal. Espero que gostem. Espero que gostem. Deem a vossa opinião. Subscrevam o canal. Partilhem com os vossos colegas. Deem o vosso like. Deem o vosso like. Se estiverem interessados em partilhar a vossa leitura comigo. Exponham nos comentários. Deem-me sugestões para livros. Optem por livros de qualidade. Com alguma estrutura essencial. Que seja essencial para a nossa vida. Que nos tragam lições. E que nos acrescentem. E que nos acrescentem. Na nossa vida. Que nos deem mais do que nós estávamos à espera. É isso que eu espero. Daí, então, aqui vai. A minha sugestão. Do livro. Que eu estou a ler. Neste momento. É nem mais nem menos que. Os homens são de Marte. E as mulheres são de Vénus. É um guia essencial. Para compreender o sexo oposto. Nós não estamos aqui a falar. De guerra de sexos. Nem. Nem. Nem de preconceitos. De géneros. Não. É um guia. Para compreender. Como é que. O sexo oposto. Pensa. A certos comportamentos nossos. A nossa forma de falar. A nossa forma de agir. A nossa forma de estar. E como nós. Vemos o sexo oposto. De igual forma. Como é que eles agem aos nossos olhos. O que é que nós pensamos. Quando eles fazem. Ou têm certas atitudes. Que não nos agradam. Qual é o pensamento que nós temos. Porque às vezes. Nós temos um pensamento. E dizemos. Outra. Coisa completamente diferente. E nós estamos a ser fiel. Já nós próprios. Não é? E este guia. Este guia aborda todos esses temas. E mais alguns. E eu confesso. E eu confesso. Que realmente. Eu cometi. Eu cometi. Muitos desses erros. Cometeram comigo. Atenção. O sexo oposto também cometeu comigo. Mas na realidade. Eu cometi. E portanto. Quero partilhar convosco. E se isto de alguma forma. Melhorar. A vossa conduta. Com as pessoas que vocês lidam diariamente. Seja no trabalho. Seja em casa. Seja no lazer. Então. Subscrev-me ao meu canal. Faz todo sentido. Deixo aqui um bem-haja a todos. De agradecimento. Da apresentação do meu canal. E. Até ao próximo vídeo. Deixo aqui. Deixo aqui. Só uma frase. De reflexão. De reflexão. Que eu acho que ela é importante. Neste tema. Eu não sou perfeita. Tu não és perfeito. Eles não são perfeitos. Ok? Se realmente. Queres viver em paz. E harmonia na tua vida. Respeita-te. A ti próprio. Mas lembra-te. Que bebes. Respeitar os outros. Exatamente como eles são. Ok? Um bem-haja a todos. Com os votos. De muita paz. E até ao próximo vídeo.